Olá, sou o Dr. João Menezes e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre cirurgia plástica. No tema de hoje, nós vamos ver cirurgia pós-bariátrica. A cirurgia pós-bariátrica, como o nome diz, que é pós-bariátrica, é após o emagrecimento, é após cirurgias bariátricas. E ela vai ser indicada a partir de quando o seu médico te liberar para a cirurgia. Porque você tem que emagrecer tudo para a cirurgia ser feita. Porque se você fizer antes e continuar emagrecendo, você perderá toda a cirurgia. Então vai depender também da liberação do seu médico que fez a sua cirurgia bariátrica. O candidato a essa cirurgia, lógico, são todas as pessoas que emagrecem com cirurgia ou não, através de outros métodos, como regimes, etc. Quantas regiões a cirurgia bariátrica consiste em você tirar a sobra de pele que aquela pessoa adquiriu no emagrecimento. Então pode ser em várias regiões, braços, pernas, abdômen, mama, dorso. Quer dizer, praticamente o corpo todo pode sofrer uma cirurgia pós-bariátrica, maiores ou menores, mas podendo ser feita em qualquer lugar do corpo. O paciente que emagreceu muito pela cirurgia bariátrica, normalmente tem um pouco de deficiência na hematologia, um pouco de anemia. Então nós normalmente não fazemos as cirurgias, por exemplo, combinadas, mano e abdômen, perna e braço. Eu acho que o interessante nos pacientes pós-bariátricos seria fazer cirurgia por cada localização. Fazer braço, fazer perna, depois fazer o abdômen, depois fazer a mama. A não ser que sejam certos pacientes que emagrecem, mas ficam com pouca pele. Então a gente vai ver que vai ter uma perda de sangue menor. Então dá para fazer a cirurgia combinada. Cada caso é um caso, mas normalmente a gente faz elas separadas. A cirurgia pós-bariátrica, nós estamos dando esse nome, mas é uma cirurgia plástica de abdômen, uma cirurgia plástica de mama. Então os cuidados são os mesmos que a gente toma em uma cirurgia de abdômen, de mama, de braço, não mexer demais para não alargar a cicatriz, ter um repouso, que o repouso não significa ficar deitado, é um repouso do órgão a ser operado. Por exemplo, você operou a mama, não levantar o braço para não alargar a cicatriz da mama. E cada cirurgia nós vamos orientar o que deve ou não ser feito. Como a cirurgia pós-bariátrica atinge diversas localizações no corpo, se tiver alguma pergunta mais direta, por favor, nos mande através de mensagem que nós responderemos no próximo vídeo. Até lá.